É oficial, anunciada a renovação de Marcos Rashford até o ano de 2028, rapaziada. Eu sou o Brown e me segue aqui no Mais Inti Futebol todos os dias aqui no meu perfil. E essa imagem aqui é muito importante. Estamos falando de um dos melhores pontas do mundo na atualidade. Pra muitos, contando só o segundo semestre, o melhor jogador do planeta no ano passado. Assinou até junho de 2028, a gente tá falando de mais 5 anos de contrato. Ele que chegou ao Manchester United aos 7 anos. Passou, obviamente, por todas as categorias de base e hoje, aos 25 anos de idade, assina por mais 5 temporadas com o clube inglês. Muito provavelmente, o Rashford não deve sair de lá. Não vejo outra equipe fora da Premier League que tenha pretensões de pagar a fortuna que deve ser essa multa recisória. E na Premier League, acho que ele só vai jogar no Manchester mesmo. Então esse cara pode ficar no United, sei lá, a carreira inteira, até os 30 anos, mais da metade dessa carreira.